Olá, para lembrar o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, vários países se uniram por meio da campanha Coração Azul, lançada pelo escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Aqui no Brasil a data foi marcada por uma semana de mobilização. Seminários, audiências públicas, mostras educativas para chamar a atenção da sociedade sobre o tema. No NBR Entrevista de hoje recebemos Heloísa Greco, ela é coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça. Olá Heloísa, seja bem-vinda no NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Obrigada Carla, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Bom, então para a gente começar, queria que você explicasse o que caracteriza o tráfico de pessoas, como é que se dá isso na prática. O tráfico de pessoas, segundo o protocolo internacional, e é o protocolo que a política hoje de enfrentamento ao tráfico acompanha, está alinhado, caracteriza o tráfico de pessoas com três componentes, a ação, o meio e a finalidade. Então a ação o que é? De forma bem clara para compreender. É o transporte, o recrutamento, o aliciamento e o meio. É a fraude, o engano, o pagamento e a finalidade é uma exploração. E aí tem vários tipos de exploração, desde exploração sexual, exploração da prostituição, exploração laboral, remoção de órgãos, adoção ilegal, subter uma pessoa a uma forma de servidão. Então o crime caracteriza a conjunção desses três componentes, ação, meio e a finalidade, a finalidade é a exploração. E um ponto importante é que o consentimento dessa pessoa que foi enganada é irrelevante. Então ela ter consentido para ir para uma situação, por mais de trabalho, por exemplo, ela ofereceu uma proposta de trabalho que já caracteriza uma exploração daquele trabalho, por mais que ela tenha consentido, esse consentimento é irrelevante para caracterizar o crime. Bom, são vários casos que você citou, né? Quantas pessoas são vítimas desse crime? Enfim, vocês já fizeram esse levantamento? Qual é a situação aqui no Brasil? Ótimo. A gente lançou atualmente o nosso último relatório, que é o Relatório de Dados de Enfrentamento a Tráfico de Pessoas de 2013. Hoje são várias as fontes, os atores que prestam informação sobre o crime. Então eu tenho desde a atenção à vítima, e eu entro com o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Disque 100 e o Ligue 180, que são os canais de denúncia da Secretaria de Política para as Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, as polícias estaduais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então são vários atores que prestam informação sobre o crime ou sobre o processo do crime. Então é difícil a gente dar um número para o tráfico. Mas, por exemplo, eu tenho um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, que são de vítimas resgatadas de trabalho forçado. Então em 2013 foram 2.089 pessoas resgatadas em situação de tráfico de pessoas para trabalho escravo. Então eu tenho esse dado do MTE, que é diferente também do outro dado que vem da Polícia Federal, que me diz que tem 75 inquéritos em relação ao tráfico de pessoas para exploração sexual e 268 para trabalho escravo. E o que é interessante, os canais de denúncia, o Disque 100 e o Ligue 180, mostrou nesse último relatório um aumento em relação ao número de denúncias em relação ao tráfico. O que não quer dizer que o crime está aumentando, mas talvez uma confiança maior da população também nesses dois canais. Agora, qual é o perfil da vítima? Você citou anteriormente o exemplo de uma pessoa que é iludida por uma proposta de trabalho, enfim. O que leva uma pessoa a cair em uma armadilha como essa? Qual é o perfil dessa vítima? Lembrando que acho que como o tráfico mexe com o sonho da pessoa de melhorar de vida, de aceitar uma proposta, é difícil delimitar. Mas a gente tem algumas informações sobre o perfil e aí também varia um pouco da fonte. O Ministério da Saúde, ele indicou para a gente, nos registros dele, daquelas pessoas que chegam no sistema de saúde, vítimas de uma exploração, a exploração para o tráfico de pessoas, o perfil que o Ministério da Saúde apresentou é um número maior para mulheres. Já o Ministério do Desenvolvimento Social, nos atendimentos dos CRAS e do CRES, apresentaram mais o perfil de homem. Mas aí também pode variar um pouco qual situação que chegou mais para cada um desses equipamentos. Para o Ministério da Saúde, talvez pode ter chegado um número maior de mulheres exploradas sexualmente para o Ministério do Desenvolvimento Social. possível vítimas, homens de trabalho escravo. Para trabalho escravo, o número de homens em D maior. Então é difícil definir esse perfil, mas de acordo com algumas fontes, nesse relatório de 2013, é possível entender um pouco esse perfil das vítimas. O que mais chamou a atenção nesse relatório que vocês fizeram? Como eu falei, o aumento das denúncias é um dado significativo. A garantia também da indenização de vítimas é um dado interessante no relatório, que mostra nas vítimas de exploração do trabalho, as vítimas que foram resgatadas em situação de exploração laboral pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 94% dessas vítimas receberam seguro-desemprego. Então tem uma, pelo menos nos casos de trabalho escravo, tem essa reparação indenizatória. Um dado interessante também da Polícia Rodoviária Federal de 590 crianças identificadas e retiradas em pontos vulneráveis à exploração sexual nas rodovias brasileiras, também é uma formação relevante. E tanto nesse relatório, como nos outros dois produzidos, que foi um de 2005 a 2011, e outro de 2012, o que a gente percebe é mostrando como que as outras modalidades de tráfico de pessoas também estão presentes ali, que acho que muito no imaginário também comum fica sempre a questão da exploração sexual, como o trabalho escravo também aparece, essas outras modalidades, e também o tráfico interno também a gente pode começar, ele aparece mais no relatório do que o tráfico internacional. Não que tenha mais casos de tráfico interno ou internacional, mas pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em relação à exploração laboral, o maior número de resgate é de vítimas brasileiras aqui dentro, a Polícia Rodoviária também identifica o número maior de nacionais, e as Polícias Civis também. Então esses números mostram, dão um destaque para o tráfico interno. Bom, e o que o governo federal vem fazendo para enfrentar esse problema? O decreto, o protocolo internacional sobre tráfico de pessoas, ele foi ratificado pelo Brasil em 2004, e em 2006, depois de todo um processo participativo, onde a sociedade civil contribuiu, especialistas e outros órgãos também, como o sistema de justiça, organismos internacionais, a gente desenhou a política nacional em 2016, e a partir disso desencadeou a construção também participativa dos planos nacionais, que é onde apresentam as metas, aonde a gente quer chegar. Então a gente teve o primeiro plano nacional, de 2008 a 2010, e a gente está na vigência do segundo plano nacional, que é de 2013 a 2016. O que prevê esse plano? A gente tem 115 metas, em cinco linhas operativas, e aí essas cinco linhas determinam, mais ou menos, as ações, e aí desde aperfeiçoamento do marco regulatório, a legislação, o fortalecimento da rede de atenção a essas vítimas, ele é um crime extremamente transversal, então fortalecer tanto o sistema de justiça, com a saúde, assistência social, educação, entre outras áreas, capacitação desses agentes também, para identificar e saber atender essa vítima, a produção de informação é fundamental, e o último são as campanhas. E dentro desse plano, o governo federal, ele vem atuando, junto com outros 17 ministérios, que implementam esse segundo plano, dessas 115 metas, é dividido nesses 17 ministérios, e eles têm as ações, em relação ao plano, e prestam relatórios, de quatro em quatro meses, para o Ministério da Justiça, e a gente publica, de quatro em quatro meses, todas as ações estão sendo feitas. E aí tem uma variedade de ações, ampliação do Ligue 180, ampliação da nossa rede de núcleos e postos, são os equipamentos específicos, para atenção ao crime do tráfico de pessoas, a publicação dos relatórios também, é uma das metas do plano, que a gente tem cumprido, o estabelecimento do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, também é uma meta, capacitagens públicas do sistema de justiça, então tem várias ações, que as pessoas podem acessar o relatório, e ver como é que está o cumprimento do segundo plano. Em relação à identificação e punição desses criminosos, qual é o maior desafio nesse trabalho? Na verdade, um desafio anterior, que tem um impacto no sistema de justiça, é a nossa legislação. A nossa legislação no Código Penal, tráfico de pessoas, ele está previsto só em dois artigos, que é o 231, 231A, que caracteriza o tráfico de pessoas somente para a exploração sexual, interno, internacional e interno. E hoje a política está alinhada com o protocolo internacional, que entende tráfico de pessoas com outras diversas modalidades. Com outras finalidades. Com outras finalidades. Então, isso até mesmo, para a polícia atual, para o sistema de justiça, ter essa legislação ainda não atualizada, isso tem um impacto. E, além disso, também tem um trabalho todo de sensibilização também do sistema judiciário. O CNJ, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, são grandes parceiros nossos da política. A gente tem uma interlocução boa e temos feito, sim, capacitações com os operadores de justiça, para que eles também tenham essa visão da política nacional, além do 231, 231A. Bom, esse crime ultrapassa as fronteiras. Como é que é a cooperação, a atuação com outros países que também passam por esse problema? Nós temos hoje, em várias pautas, em discussões bilaterais com os países, principalmente os países de fronteira, quando tratam de crimes transnacionais, o tráfico de pessoas já é um ponto de pauta que vem sendo discutido. E isso veio muito, também estava na previsão do segundo plano, que esse entrasse um tema nessas discussões. A gente tem já algumas parcerias, alguns diálogos. Com a Argentina, a gente já tem um protocolo também, um convênio bilateral. Com o Mercosul, também a gente tem discutido documentos em parceria. A Organização dos Estados Americanos, também, tem um plano de enfrentamento ao tráfico e o Brasil aderiu a esse plano. Inclusive, em 2014, a gente sediou a quarta reunião de autoridades sobre tráfico de pessoas da OEA aqui no Brasil. E a União Europeia, também, a gente tem discutido. Mas os países daqui da região sul são parceiros e a gente tem esses diálogos quando se tratam de reuniões para crimes organizados transnacionais. Bom, e a campanha Coração Azul, que foi criada justamente para chamar a atenção, né, para esse problema. Enfim, que balanço é possível fazer dessa campanha que une, né, vários países em torno aí desse tema, desse problema? As Nações Unidas já são, é um parceiro já, um organismo internacional, o NADC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, já há um tempo do governo federal. E em 2013, a gente aderiu à campanha internacional do Coração Azul. E no final de 2013, a ONU, ela indicou, né, em julho, a data mundial de enfrentamento ao tráfico. E em 2014, em 2015, a gente realizou a Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Qual que é a ideia? De ser uma semana que as pessoas se mobilizem, que ganhem visibilidade. E a gente conta com grandes parceiros. A nossa rede de núcleos e postos que ficam nos estados e nos municípios, eles fizeram ações de norte a sul do país, parceiros nossos também como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, os outros organismos internacionais parceiros, também fizeram ações. E foi uma semana com bastante atividade e que também nós vamos publicar tanto na página do Facebook do Ministério da Justiça, um compilado de tudo o que aconteceu nessa semana. Tá certo. Então, Heloísa, agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla. E deixo à disposição a coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas para participar em outras possibilidades e também para as pessoas que quiserem ter mais informação sobre esse crime. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.justiça.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.